Olá, meu nome é Ricardo López, é dia 14 de 1996, hoje é meu aniversário, eu sou 21. Um caso que surpreendeu o mundo inteiro, um caso muito forte, eu posso dizer para vocês, e também sendo uma continuação de um caso que eu trouxe para vocês algumas semanas atrás, sobre a morte da cantora Christina Grimm, que foi assassinada por um fã. Então, hoje, seguindo aqui essa mesma temática, né, sobre stalkers ou também de fãs, assim, que ficam viciados em seus ídolos, gente, acho que a gente nem pode chamar uma pessoa assim de fã, mas enfim, hoje é um caso muito tenso, que aconteceu em 1996. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de um caso criminal ou também de um mistério, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito, e também ativa o sininho para receber todas as notificações. Então, bora para o vídeo, e hoje nós vamos conhecer o caso, que ficou conhecido como o stalker Ricardo López e a cantora Björk. Ricardo López nasceu no Uruguai em 14 de janeiro de 1975, e uma família de classe média que se mudou para os Estados Unidos e se estabeleceu na cidade de Lawrenceville, na Geórgia. O rapaz, ele era descrito pelos seus familiares como um jovem calmo, mas que também vivia no seu mundo, ele não gostava muito de sair, nem de socializar com as pessoas, ele preferia ficar mais na dele, então ele era um pouco tímido também, até que ele disse que tinha muita dificuldade em ter relações com meninas, então a maioria dos seus amigos eram apenas homens, e ele não conseguia se relacionar com meninas nem de uma forma amigável, e muito menos de ter uma namorada, algo do tipo, ele se sentia mal, se sentia nervoso próximo a garotas. Em sua época escolar, decidiu abandonar a escola para se tornar um artista famoso, mas ele não conseguiu seguir essa carreira devido aos seus sentimentos de inferioridade, e também o medo de ser rejeitado ao entrar na escola de arte. Ainda jovem, Ricardo foi diagnosticado com a síndrome de Klinefelter. Essa síndrome, o homem nasce com uma cópia extra do cromossomo X, então os homens que têm essa síndrome, eles apresentam baixos níveis de testosterona, pouca massa muscular, e também poucos pelos pelo corpo. A maioria das vezes, o homem também é infértil. O Ricardo, ele trabalhava junto com o irmão dele, que tinha um negócio de controle de pragas, Então, ele ganhava o seu dinheiro através disso, que não era muito dinheiro. Ele, com 17 anos, já estava desistindo de tudo, trabalhava só com o irmão, e também passava a maior parte do tempo sozinho. Até mesmo, ele se mudou para um apartamento, onde ele vivia sozinho, e ele criou a sua própria vida ali, as suas fantasias, e também, a partir desse momento, ele ficou obcecado por alguns artistas. No ano de 1993, Ricardo estava com 18 anos, e ficou obcecado pela cantora islandesa Björk. Ele sabia tudo sobre a vida da cantora, ele até mesmo mandou algumas cartas para ela, cartas de fã, e com o tempo, foi se tornando isso uma paixão, meio que uma obsessão por ela. Ele dizia que ouvir as músicas dela, também ver alguma entrevista dela na televisão, deixava ele muito eufórico e muito feliz com tudo aquilo, mas, aos poucos, aquilo estava saindo do controle. O Ricardo, ele tinha um diário, e ele escrevia praticamente todos os dias naquele diário, e ele falava, basicamente, sobre ela, sobre a cantora Björk, o quanto que ele amava ela, e ele esperava, também, pelo dia que a cantora aceitaria ele e deixasse ele influenciar em sua vida. Ele também teve algumas ideias malucas de criar uma máquina do tempo para voltar no ano de 1970 e poucos, e conhecer a cantora quando ela ainda era uma criança. Em nenhum momento no diário ele falava em ter relações sexuais com a cantora, nem nada do tipo. Ele dizia que amava muito ela, então, ele não podia ter relações com ela. O diário do Ricardo já passava de 800 páginas, e nelas haviam seus pensamentos pela cantora, e sua insatisfação com seu corpo. Ele se sentia envergonhado por estar acima do peso, e por também não conseguir uma namorada. Ele também escreveu que se considerava um perdedor, que nunca aprendeu dirigir, e reclamou do seu trabalho junto com seu irmão, e que ele ganhava muito pouco com aquilo. Além dele falar no diário sobre os sentimentos que ele tinha sobre o corpo dele, de não gostar, e também sobre a cantora, algumas vezes ele falou sobre o suicídio, também sobre assassinato, e ele também falou sobre alguns outros cantores, alguns outros famosos que ele gostava. No ano de 1996, Ricardo foi pego de surpresa com uma notícia de que Bjork estava namorando com um músico chamado Goldie. Nessa época, ele morava sozinho em um apartamento em Hollywood, na Flórida. Ele ficou extremamente furioso ao ler essa notícia, e se sentiu traído pela cantora, e também não aceitava o fato dela namorar um homem negro. Ele até mesmo escreveu em seu diário que perdeu oito meses de sua vida, e ela simplesmente tinha um amante. A partir desse momento, ele fantasia como vai punir a cantora. O Ricardo decide não escrever mais em seu diário, e faz todos os dias vídeos em seu apartamento. Segundo ele, o objetivo de gravar um vídeo era para documentar a sua vida, sua arte e seus pensamentos. Ele gravou onze fitas de vídeo, condenando aproximadamente duas horas de duração cada. A raiva que o Ricardo sentia pela cantora ficou muito explícita nesses vídeos. Ele não amava mais ela da forma como ele amava antes, e ele simplesmente queria matá-la, já que ele não aceitava o relacionamento da cantora com aquele músico. Muitas vezes ele falava que a hora dela morrer estava chegando, que ele mandaria uma caixa para ela, e que tudo estava perto do fim. A ideia inicial do Ricardo era construir uma bomba cheia de agulhas contendo sangue contaminado com HIV, mas ele percebeu que não seria viável, que não daria muito certo. Então, ele começou a construir uma carta-bomba usando ácido sulfúrico e um livro oco, que ele planejava enviar para a casa da Bjork, em Londres. Então, essa bomba que ele fez, ele planejou que quando ela abrisse esse livro, todo aquele ácido saltaria no rosto dela, deixando ela deformada ou até mesmo a matando. Ele planejou tudo, então ele iria enviar essa carta-bomba pelo correio, e logo em sequência ele se suicidaria, não esperaria, né, para ver se realmente aconteceria algo com ela. Então, ele tiraria a própria vida, porque segundo ele, se ela morresse, os dois se encontrariam no céu e poderiam ficar juntos. Na manhã do dia 12 de setembro de 1996, Lopes filmou o seu último registro no diário em vídeo. A fita final, intitulada Último Dia, Ricardo Lopes, começa com ele se preparando para ir até o correio para enviar a carta-bomba. Ele disse que estava muito nervoso para entregar a carta até o correio, mas que ele se mataria o mais rápido possível para não levantar nenhuma suspeita. Então, ele vai até o correio, e quando ele retorna, ele grava mais um trecho do vídeo, e nele nós podemos ver que ele está completamente sem roupa, ele raspa todo o seu cabelo, e ele também pinta o seu rosto com uma tinta vermelha, e uma outra que parece graxa, ou até mesmo uma tinta verde. Então, ele se grava na frente de um espelho, falando que ele realmente está muito nervoso. Ele também deixa bem claro que ele não está bêbado, que tudo aquilo que ele está fazendo é consciente, e que aquilo deveria ocorrer. Então, ele senta, e ele pega a sua arma, e dá um tiro na própria boca, só que nesse momento, com o impacto do tiro, ele sai de cena, deixando apenas um pouco de sangue espalhado na parede, e logo, em sequência, a câmera para de filmar. Uma placa pintada à mão, escrito, O Melhor de Mim, 12 de setembro, estava pendurada na parede atrás dele. Apenas no dia 16 de setembro, alguns moradores, que moravam junto com o Ricardo naquele prédio, eles sentem um cheiro um pouco estranho, um cheiro ruim, e também eles percebem que na porta do apartamento do Ricardo, havia sangue escorrendo, então, eles imediatamente chamam a polícia, a polícia vai até o local, invade o apartamento do Ricardo, e encontra, então, o seu corpo em decomposição, e também encontram as fitas. A polícia também encontra uma frase escrita na parede do apartamento, e que dizia que as fitas encontradas eram sobre um crime, que se tratava de algo terrorista, e que era para o FBI tomar conta desse caso. Então, a polícia se preocupou, achou que poderia ter alguma bomba, algo do tipo, dentro do prédio. Então, eles evacuam todo o prédio, chamam o esquadrão antibombas, eles revistam todo o prédio, mas não encontram nenhuma bomba. Depois que a polícia assiste aos vídeos do Ricardo, eles imediatamente entram em contato com a polícia de Londres, avisam o que aconteceu, que tem um pacote chegando para a cantora Bjork, que não era para ninguém abrir, e sim, irem imediatamente até uma agência do correio, para ver aonde esse pacote estava, e por sorte, ele ainda não tinha sido entregue. Então, a polícia faz todo o trabalho necessário, encontra esse pacote num dos correios que tinha em Londres, eles pegam esse pacote, levam até o local, detonam a bomba, assim, sem ninguém se machucando. Praticamente, não havia nenhum perigo para a cantora Bjork receber a bomba, já que sua correspondência era examinada no escritório de sua agência. Sem o conhecimento do Ricardo, Bjork e Gold terminaram seu relacionamento alguns dias antes dele se matar. Depois do ocorrido, depois que a cantora Bjork ficou sabendo de tudo isso, ela deu uma coletiva, explicou que estava se sentindo muito triste com tudo aquilo, ela também pediu que os seus fãs não se metessem muito na vida particular dela, que não era uma coisa muito boa, e ela disse que se sentiu muito mal com tudo aquilo, ficou realmente com medo, porque poderia ter acontecido um acidente muito grande, até mesmo matado alguém que ela conhecia, ou até mesmo ela, ou o filho, ou alguém se ferisse, então, ela até mesmo mandou um cartão e flores para a família do Ricardo Lopes. Perguntado mais tarde para a família do Ricardo Lopes, os familiares dele falaram que sabiam dessa obsessão dele pela Bjork, mas não se importavam muito, porque de nenhuma forma ele foi violento e dizia que queria matá-la. Até mesmo alguns amigos dele falaram para ele arrumar uma mulher de verdade, para ele sair daquele mundo de obsessão pela cantora, mas ele nunca levou isso muito adiante, ele realmente queria muito ficar com a cantora, e também ele até fez um tratamento para a ansiedade, o psiquiatra que tratou dele disse que ele não era um homem perigoso, e não teria, assim, nenhum motivo para interná-lo. Então, gente, hoje eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, foi um pedido aqui de uma inscrita do canal, até mesmo ela disse que se sentiu muito apavorada com toda essa história, é realmente uma história que choca muito, que perturba realmente a gente, e é um caso que nós temos, assim, outros que já aconteceram, como aquele da Christina Grimmie que eu trouxe para vocês algumas semanas atrás. Temos também outros casos parecidos, então, quem tiver aí que queira que eu continue trazendo de stalkers ou até mesmo de fãs, né, que eu digo para vocês que não podemos tratar essas pessoas como fãs, mas se alguém tem alguma dica, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.